Hoje, mano, pra você ganhar 20%, 30%, você tem que apertar todo mundo. O cara vai estar lá na porta, é coisa de 100 reais. Não, eu pago 50. Mas é 100 reais, 50. Entendeu? Pra tentar tirar um. Então eu peguei essa casa e é o que eu mais fico puto. Tipo, porque eu saí do programa, muita gente acha que eu ganhei... Ah, o Prior ganhou mó grana. Tipo, publicidade, o caramba. Tá morando no AP, um montinho de gente. O AP do Prior é muito louco. Cara, meu AP tava pronto antes do Big Brother. O meu AP, eu peguei um dinheiro emprestado pro meu avô. Peguei pra quitar. Eu comprei o AP, eu tinha 50 mil na conta. Só que eu tinha casa pra vender. Essa casa tava pra vender. Eu não tinha vendido ela. Aí eu peguei emprestado. Uma puta oportunidade, peguei emprestado com o meu avô. Falei, vô, empresta aí, vai, velho. Aí meu avô ficou com medo. Porque, mano, era uma grana. Ele emprestou 200 contos. E aí meu avô... A gente nunca teve uma família rica. O dinheiro do meu avô é da aposentadoria dele. É o que ele vai, a velhice dele. E minha mãe falou, mano... Não quero. Minha mãe falou, não. Aí eu falei, mano, pode confiar. Peguei os 200. Quintei o AP. Só tinha o AP. Não tinha mais dinheiro pra nada. Sério? Quintei o AP. O AP tá lá. Aí peguei e... E, mano, foi agora preciso trampar. Eu adoro, mano, tá devendo, tipo... Ah, porque te dá um estímulo pra correr atrás. É, pra eu trabalhar mais. Eu adoro tá, tipo... Vamos supor, puta, eu me meti nessa. Porque aí eu tenho que... Mano, eu não vou pedir... Não vou ficar devendo, arrego. Aí me dá mais estímulo. E aí eu peguei e quintei o AP. Aí fui, mano, e vendi a casa. Sobrou grana, já comprei mais um terreno. E quintei o AP. Ou seja, já comecei de novo. O terreno, todo mundo zero a zero. O AP esquece. Aí eu falei, puta, agora eu preciso reformar o AP. E, mano, eu gosto de coisa boa, amor. Que nem o meu AP tem um revestimento lá, pô. Eu paguei 300 pau no metro. Eu comprei só ele. Paguei 8 mil, parcelei em 10, pagando 800 pau por mês. Deu na vida. Paguei, mano, um brick muito louco, o revestimento. Mano, eu só tinha um revestimento. Se eu entrar no AP, tinha um revestimento. E uma Evogril, aquela churrasqueira que eu comprei. Eu falei, mano, vai ter que ter churrasqueira. Meu AP é o único que tem churrasqueira no prédio. Eu fiz uma engenharia lá. Você é bom de churrasco? Ah, eu gosto. Na real, eu gosto de comer. Mas meus amigos falaram, faz aí, vai. Aí eu fico do lado. Aí eu peguei e quitei o AP e comecei de novo. Girando. Aí eu trampava na construtora. E tocava mais a minha obra. Tipo, mano, sério. Não para. O Big Brother foi legal. Agora até como, tipo, uma... Porque eu ia morrer, eu acho. Como assim? Meu pai falava, qualquer dia você vai infartar. Porque tá sempre a milhão. Mano, outro dia eu caí de moto por causa que eu tava milhão. Porque a dog joga. Eu tava na molde, é que eu caí de moto. Foi um dia que eu caí de moto. Tropa do Prio. Cara, sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente. Mesmo errado, ainda certo. Raciocínio inteligente. Quem tá de fora não entende quem tá dentro também não. Tá quase todos os problemas. Ele tem solução. Seu senhor do grupo de filme, não dá por você não. Aí passou a mulher do lado, olhou pra gente. O que que você fez? Eu falei assim, se eu soubesse o que eu tive o que fez, não teria caído, né? Aí eu falei, não, mano, eu tô muito a milhão. Aí eu entrei no programa. E o programa nunca tinha tirado férias da minha vida. Nunca. Tipo, de... De parar, sim. De parar, não. Se eu parasse... O programa... O meu maior medo quando eu tava lá dentro era o bagulho de comida, que eu sou muito chato pra comer. Ah, é? É, o miojo é um bagulho que eu não comia. Eu falei, nossa, eu tenho que comer esse bagulho. Eu falei, não, pra ganhar isso aí precisa, vambora. Na hora que eu vi o fígado lá, eu falei, meu Deus do céu, é fígado. É, fígado é... Cruel. É a rabada, eu vi o rabo lá, eu falei, nossa... Você, babu, você sabe fazer isso aí? Babu, não, eu sei fazer uma rabada perfeita. Eu falei, vambora, então. Primeiro mordida, quando eu dei na rabada, eu falei, yes, eu consigo comer. Vai dar pra ficar aqui. Sério? Eu falei, dá pra ficar. Se tiver rabada todo dia, eu consigo ficar. Aí você ficou até aliviado. Eu fiquei aliviado. Tinha arroz, feijão. Feijão fazia uns 10 anos quando eu comia feijão marrom, só gostava do preto. Ah, tem isso também. É, eu sou carioca. Carioca eu gosto de feijão preto. Não, eu prefiro o preto. Nossa, eu amo feijão preto também. Eu prefiro feijão preto. Lá no Rio Grande do Sul, a gente come feijão preto no dia a dia. Aqui é só na feijoada, né? Exatamente. Mas eu adoro feijão preto, prefiro muito mais que feijão marrom. Aí eu vi o feijãozinho marrom e falei, eu já comia quando era mais novo, eu acho que dá pra comer. Vambora, vem. Comecei. E aí, pô, meu maior medo era tipo, pô, eu tô largando, tá largando, mano. É você largar, eu tava com obra. Eu falei, fudeu, mano, eu vou largar tudo. E aí, mano, o que que eu vou fazer? Eu falei, eu pensei várias vezes, eu acho que eu não vou não, pô. E eu já achava que eu ia entrar. Falei, eu acho que eu não vou não. Aí eu peguei o preço. Você chegou a pensar em não ir, então? Sério, por conta do trabalho. Aí eu sentei com o meu ex-sócio e falei, mano, ó, tá, os processos, eu tô indo bem, eu tô achando, tipo, porque me chamaram pra ir pro Rio, pô, fiz exame médico, não vão fazer exame em 10 mil pessoas. Aí eu falei, pô, tô achando que eu vou entrar na parada. O que que eu fiz? Cara, sentei com o meu pai, pai, ó, o que que eu, você tem que contar a sua vida pro seu pai. E aí, tinha coisas que... Se tiver um filho e seu pai não souber que você tem um filho, você tem que falar pro seu pai, pai, eu tenho um filho, aí não contei nunca pra você. Tem que pagar 2 mil todo mês pra... Tem que pagar 2 mil todo mês de pensão, alguma coisa. Tipo, eu não tenho isso, eu tô fazendo uma brincadeira. Mas, tipo, você tem que contar... Que fique claro, né? É, senão amanhã sai. Felipe Ardins disse que tinha um filho. Paga 2 mil de pensão. Não tem, não tem filho, eu tô brincando. Aí, nisso, eu peguei e... E entrei e contei tudo, tipo, pro meu pai. Pô, é, ó, tem isso pra pagar, tem isso, tal. Deixa tudo moldadinho. Cheguei no meu ex-sócio e falei, mano, ó, seguinte, a obra, eu vou tocar essa parada aqui, coisa que é pra fazer em dois meses, eu vou mandar a vida. Eu vou deixar a estrutura do prédio pronta. Essa outra obra era onde? Na Zona Norte, era num prédio lá que eu tava fazendo. Por que que você escolheu a primeira vez em Atibaia? Porque em São Paulo você vai comprar um terreno, custa um milhão. Em Atibaia eu paguei meu primeiro terreno, 80. Mas aí, Atibaia é mó legal, eu fui lá esses dias aí fazer um curso de tiro lá, é muito legal lá. É, eu tô fazendo uma casa dos meus pais lá, um puta casão. Tô fazendo lá, tipo, no lado melhor de Atibaia, que é tipo top. Do outro lado ainda tá em crescimento, Atibaia já não tem mais pra onde crescer. Então os sítios que são as chácaras do redor ali... Sim, eu vi que tem uns condomínios lá, top, né? Então os sítios viraram todos os loteamentos. E aí na época eu comprei o loteamento, quase que eu construí a casa. A mulher me vendeu o terreno, nem ela sabia qual que era. Quase que eu construí a casa no outro que não era o meu. Imagina! Porque ela me vendeu e falou, é aqui. Aí eu peguei na época, mano, eu falei, deixa eu conferir, né? Ainda bem que eu conferi. Mas no dia que eu ia começar a obra, eu ia começar no outro. Eita! Imagina se eu ia passar a casa lá no outro. Eu ia ligar pro cara e falar, o seguinte, você acaba de ser presenteado pelo Silvio Santos aqui com uma casa nova. Mano, eu na pintura pra fazer a casa.